Desilusão Desilusão Dança o meu, dança a você Na dança da solidão Desilusão Desilusão Dança o meu, dança a você Na dança da solidão Camélia ficou viúva João se apaixonou Maria tentou a morte Por causa do seu amor Meu pai sempre me dizia Meu filho, tome cuidado Quando eu penso no futuro Não esqueço o meu passado Desilusão Desilusão Dança o meu, dança a você Na dança da solidão Desilusão Desilusão Dança o meu, dança a você Na dança da solidão Quando vem a madrugada Meu pensamento vagueia Com os dedos na viola Contemplando a lua cheia Apesar de tudo, existe uma fonte de água pura Quando vem a madrugada Que do tempo daquela água pura Não terá mais a uma cor Desilusão 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 Dança o meu, dança a você Na dança da solidão Desilusão 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 Dança o meu, dança a você Na dança da solidão Dança o meu, dança a você Na dança da solidão Desilusão Dança o meu, dança a você Desilusão Na dança da solidão Quando vem a vida Desilusão Dança o meu, dança a você Ele, oi, você Ele, oi, você Ele, oi, você Ele, oi, você Na dança da sol Solidão, solidão Desilusão Desilusão Danço eu Danço eu Na dança da sol Solidão Obrigado.